Oi lindezas, como é que vocês estão? Espero que vocês sejam bem. Bom, o vídeo de hoje é dando dicas pra vocês de tirar uma selfie bonita, tipo, bem legal mesmo. Pra começar, a gente tem que começar do óbvio, né? Vou começar falando do óbvio, que é a iluminação. Vamos supor, aqui eu sou diferente com uma janela que é super aberta aqui do salão e que o vidro é transparente, então aqui o sol, que agora não tá tão sol, mas a luz, a claridade vem toda aqui. Então se eu tirar uma selfie aqui, tipo, assim, vai ficar perfeitamente ótima a foto. Então, ó, vamos começar com o básico, depois eu falo sobre o cabelo. Se eu tirar uma foto aqui no claro, uma selfie, vai ficar muito ótima, você tem que escolher o ângulo certo pra que você tire, vai ficar ótima a iluminação. Com o sol aqui, ó, com a iluminação a favor, não contra, porque, olha, vou mostrar pra vocês aqui se eu fosse tirar uma selfie assim. Olha, não dá, né? Ó, ficou horrível. Ó, aqui também não fica uma luz aqui com olheira, ó, tá vendo? Tem que ser a favor, olha, olha a diferença. Com a iluminação aqui pra mim e contra mim, horrível, horrível. Depois que você achou a foto um lugar perfeito pra você tirar foto, você tem que achar o ângulo melhor, que você fica melhor nas suas fotos. De um lado, tipo assim, de perfil, ou assim, ou de frente. Procure o melhor ângulo e como o seu cabelo fica melhor em você. No meu caso, eu gosto de cabelo jogado pra um lado ou pro outro. No meio, eu não sou muito de usar. Então, aqui eu só coloquei pro meio pra começar o vídeo pra vocês. Então, ó, vamos supor, ó, tava no meio. Agora, ó, escolhi um lado e eu tiraria uma selfie assim. Entendeu? Ó, ficaria muito ótima se eu tirasse uma assim, ó. Esse lado fica bom pra mim e eu gosto desse lado do meu perfil agora, né? Então, a gente tira, tipo, tira daqui pra lá, né? Pra mostrar esse lado aqui. Assim eu também gosto, mas nem tanto quanto o outro, ó. Tipo, tirar uma assim. Uma assim, né? Com o celular. E de frente eu também gosto. Daí eu tiraria uma assim. Tipo, eu colocaria o celular aqui, né? Aqui assim. Coloco a câmera pra mim, virada pra mim. Tiraria uma assim. Ou assim. Entendeu? O melhor ângulo de foto, o melhor lado que você tem sorrindo. Se você... Eu não gosto de tirar foto sorrindo porque meu dente é todo ridículo. Eu não tenho sorriso, na verdade. Eu dou risada, então eu prefiro não tirar. Então, por isso que a maioria das pessoas fala Nossa, você sai sempre séria nas fotos. Mas é porque o meu melhor ângulo é a boca fechada. Então, se você tem um sorriso bonito, um... Você gosta do seu sorriso. Excelente pra você. Tira foto sorrindo, tipo... Assim... É... Ou você não faz aquele... Não faz assim. Tem gente que tira assim. Né? Você sai um olho estralado. Dá um sorriso naturalmente. Ou seja, ele respira... E tira uma foto, entendeu? Não um sorriso falso também, aquele assim, ó. Porque isso é falso, sabe? Também tem aquele assim... Entendeu? Tem a hora... Você respira... Solta o ar e abre a boca. Ou pensa em algo legal e sorri, tipo... Ah... Legal, velho. Aquela situação na sua vida que você passou muito legal... Você pensa nela... Tipo... Ah... Tá, tirou. Fica boa. Agora, se você querer fazer na hora... Você tá triste. É você que quer tirar uma foto sorrindo... Você vai sair assim. Entendeu? Não vai dar certo. É... Eu não sou muito... Quem sou eu pra dar dicas pra vocês também, né? Vamos falar. Mas é que muita gente que vê minhas fotos... Fala... Nossa, eu queria que você falasse... É... Como se tira suas fotos... Dessa dica pra gente. Porque tem gente que... É... Realmente não sabe muito os ângulos bons... Que ela mesma tem. Que pessoa maravilhosa... Que não consegue sair bonita em foto. Mas é porque ela não achou ainda o lado... Ela não se encontrou ainda... Mas pessoalmente ela é maravilhosa. Mas em foto não. No meu caso... Eu prefiro minhas fotos do que pessoalmente. Entendeu? Aí cada uma é cada um. Bom... Falei pra vocês do ângulo... Falei pra vocês do cabelo... A forma de jogar... A forma de você colocar pro lado... A forma de você colocar do meio... A forma de você colocar pro outro lado... Aí você escolhe... O que fica melhor do que nesse momento... Pra você tirar foto. Sempre vocês procurem ver o fundo que você está. Tá? Não adianta nada a foto ser maravilhosa... Uma iluminação ótima... Com um monte de tijolo atrás... Com... É... Sei lá... Coiseira... Traz papel higiênico... Sabe? Tem... Tem que prestar atenção nessas coisas... Pra não sair aquela... Fuzuê também... Muita informação numa foto só. Né? Isso também... As pessoas gostam de tirar fotos fazendo bico. Tem pessoa que fica ótima fazendo bico... Mas tem pessoa que não sabe fazer bico... Tipo... Eu quando faço bico... Eu faço assim... Uma coisa leve... Agora eu vejo uma pessoa... A pessoa fazendo bico assim... Não que não fique bonita também... Tem pessoa que nasceu bonita... Ela vai ficar linda na foto... Mas vai eu fazer isso... Não dá, né gente? Aí você tem que tirar... Tem que ter uma noção também... A gente tem que pensar, né? Então... Vamos supor... Vou tirar uma foto fazendo bico... Vamos fazer assim... Entendeu? Fica bonitinho agora fazer assim... Não dá, né? Assim... Ou assim... Tem gente que não sabe fazer bico... Tem gente que faz assim... Tem gente que faz assim... Tem gente que faz assim... Sabe? Eu não sei, mas... Eu prefiro uma coisa mais leve... Então... A minha dica é sempre faça coisas leves... Você vai querer fazer careta... Tem gente que fica bonita em careta... Tem gente que não... Eu não gosto muito de fotos com careta... Mas tem tipo... A Kéfera é maravilhosa em careta... Ela pode fazer o que ela for... Que ela vai ficar maravilhosa... Mas eu não fico legal... Então a gente tem que ter um bom senso... A gente tem que saber o que a gente fica legal... O que a gente não fica legal... E somente a gente se conhecendo... Conhecendo a gente mesmo... É que a gente vai saber a melhor foto... A melhor posição... O jeito que a gente vai ficar melhor... E assim que a gente consegue... É... Aprimorar as nossas fotos... Aprimorar a nossa beleza até... É... Também maquiagem... Maquiagem ajuda? Lógico que ajuda... Que nem agora eu estou maquiada... Se eu não estivesse com maquiagem... Talvez eu estaria cheia de marcas... E etc... E ainda mais com a iluminação... Ia ficar aparente as minhas espinhas... Essas coisas assim... Então... Uma maquiagem bacana... É... Se você quer realçar seu olho... Realce o olho... Quer realçar a boca... Realce a boca... Só não... Não coloca tudo num lugar só... Porque aí fica... Acaba que fica esquisito... Entendeu? Então... A minha dica é basicamente essa... Para uma selfie legal... Iluminação... Ângulo... Tipos de jogadas de cabelo... O cabelo... Tipo... É... O tipo de sorriso que você tem... O tipo de... De forma... De expressão que você tem... Tem pessoa que fica bonita assim... Tipo... Só assim ó... Eu tenho covinha... Mas tem pessoas que não tem... Aí de onde caso você faz... Um sorrisinho leve... Não precisa fazer assim... Eu não gosto do meu sorriso... Mas eu... Ao mesmo tempo que eu não abro... Eu não mostro os dentes... Eu mostro que eu estou feliz... Com a minha expressão assim ó... Entendeu? Porque eu estou sorrindo... Só não mostrando os dentes... Então não tem necessidade... De você querer mostrar os dentes... Só se você for maravilhoso mesmo... Eu não gosto dos meus dentes... Eu acho eles amarelos... Eu acho eles esquisitos... E a minha boca é muito pequena... Para eu sorrir... Eu não tenho sorriso largo... Então eu procuro não sorrir... Muito em fotos... Entendeu? É... Tem pessoas que ficam com carão... Tipo... Faz carão... Entendeu? Aí você tem que procurar o ângulo certo... Você está no seu celular... Você tem que analisar... Entendeu? Porque às vezes... Essa cara que fica bonita assim ó... Tipo... Vamos supor... Eu levanto uma sobrancelha... Daí eu coloco uma mão assim... Tiro... Nesse lado não fica legal... Daí aqui eu vou ficar precisando... Uma capivara... Então a gente tem que prestar atenção... Porque a capivara é foda... Também o que ajuda muito... 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 São os filtros... Né? São os aplicativos... Que vocês têm no seu celular... No celular de vocês... Aí para que... Dá uma melhorada na foto... A pessoa fala... Ai... Mas tem filtro que muda a pessoa completamente... Bom senso também... Você não quer ficar parecendo um personagem... Quando as pessoas estiverem na rua... Não sabem quem é... Né? Então você tem bom senso... Só para dar uma melhorada na sua foto... Para dar uma melhorada na iluminação... Uma melhorada em qualquer coisa... Entendeu? Então tem aplicativos aí... Que a gente pode usar e abusar deles... É... Vou falar os que eu uso para vocês... É... Para que vocês procurem aí... Que eu gosto... Eu gosto do InstaSize... Porque as fotos que eu tiro... Às vezes eu quero deixar ela do tamanho certo... E no Instagram ela diminui... Fica... Minha cara... Só minha cara aparecendo... E não o que eu quero mostrar... Então ela dá para você aumentar e diminuir... Dá para você deixar o tamanho da foto... Original... Etc... InstaSize... Ela tem vários filtros também... Tem várias coisas legais no InstaSize... Né? Aqui ó... InstaSize... E eu também tenho o Photohus... Esse eu gosto bastante... Aqui ó... Isso aqui... Também... Ótimo, tá? O que mais que eu tenho? Por enquanto... É... Só esses mesmo, viu? Eu estou usando esses dois... Então eu uso esses dois... São os que eu mais gosto... E também uso os filtros do Instagram... Tá? E eu procuro... É... Dar uma melhorada ali... Pelos filtros que tem ali mesmo... Mas... Basicamente... É isso gente... Não queira virar outra pessoa... Seja você mesma... Seja você mesmo... Procure o ângulo que vai parecer melhor seu... Deste lado... Não vai dar muito certo... Você tem que ter noção... Né? Aqui... Tira a foto... Aqui... Dá pra tirar a foto aqui embaixo também... Põe ele um pouquinho mais pra baixo... E tira... Tira a foto... Tranquilo... Mas tem gente que tira a foto tampando a cara... Não que seja feia... Mas se você quer mostrar... O que você quer transmitir... Através da sua selfie... Através da sua foto... O que você pensa... Entendeu? Qual é o seu objetivo com essa foto? As minhas dicas são essas... Eu espero que vocês gostem... É... Espero ter ajudado vocês de alguma maneira... Se vocês conseguiram tirar selfies melhores... Depois desse vídeo... Vocês deixam aí... Me avisem lá no Instagram... Que é Pamela Rocha Blog... Eu também tenho Snapchat... Que é Pam Rocha Blog... Tá? O meu Snapchat... Que vocês... Se vocês quiserem acompanhar por lá... Ah... Meu Facebook é Pamela Rocha com dois L's... O que tem um L só... É a minha página oficial... Mas a que tem mais curtidas é a minha... As outras são fakes... Tá? Me sigam... Vou deixar aqui na descrição... Caso vocês queiram os links... Das minhas redes sociais... Eu espero vocês por lá... E beijo... E até o próximo vídeo... Tchau!